Vem com tua chama viva sobre nós Vem derramar aqui o teu poder Vem queimar com a brasa do altar Traz teu fogo e aviva, Senhor Vem com tua chama viva sobre nós Vem derramar aqui o teu poder Vem queimar com a brasa do altar Traz teu fogo e aviva, Senhor Tua nuvem de glória inunda tua casa Inunda o meu ser Transformados seremos de glória em glória Traz teu fogo, Senhor Tua nuvem de glória inunda tua casa Inunda o meu ser Transformados seremos de glória em glória Traz teu fogo, Senhor Vem com tua chama viva sobre nós Vem derramar aqui o teu poder Vem queimar com a brasa do altar Vem com tua chama viva, Senhor Vem com tua chama viva sobre nós Vem derramar aqui o teu poder Vem queimar com a brasa do altar Traz teu fogo, Senhor Traz teu fogo e aviva, Senhor Traz teu fogo, Senhor Traz tua nuvem de glória em glória Traz tua nuvem de glória inunda tua casa Inunda o meu ser Transformados seremos de glória em glória Traz teu fogo, Senhor Traz teu fogo, Senhor Traz teu fogo, Senhor Tua nuvem de glória inunda tua casa Inunda o meu ser Transformados seremos De glória em glória Traz teu fogo, Senhor Tua nuvem de glória Inunda a tua casa Inunda o meu ser Transformados seremos De glória em glória Traz teu fogo, Senhor